Bom dia meu pessoal, bom dia pessoal E agora é oito horas da manhã, acordei cedo hoje e deitei aqui no sofá Já tomei meu cafezinho, né? Porque é regra, né gente? Tomar café Você vai tomar café de manhã? Não sou eu, né? Então, eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei ontem Que eu fui lá no atlete Que eu já fiz meu café Agora eu vou fazer um... Olha essa tábua que eu comprei Que bonita Tava bem linda, ó É... Comprei umas coisas aqui que eu vou mostrar depois Eu só vou fazer minha tapioca pra me comer Deixa eu lavar aqui Deixa eu tirar isso daqui Eu tô querendo lá, gente, no brechó Tô querendo lá no brechão hoje Ó, gente, eu gostei dessa tábua de acássia, gente, olha Comprei lá na TJ Maxx Essa aqui Fala que foi da Índia Não sei, né? Se é verdade Deixa eu tirar essa aqui Não sei como que eu vou fazer Garrafão Garrafão Tirar isso daqui Tirar isso daqui Tirar isso daqui Gente, eu tenho que comprar uma refeiteira Faz um ano que eu tô falando que eu quero comprar uma refeiteira Nove Não compro Essa daqui É bem velhinha Só Achei tão bonita, gente Essa tábua linda, né? Essa tábua é muito bonita Eu vou deixar aqui em cima Fica mais fácil Fé, o açúcar Fica mais fácil Olha, gente, eu comprei esse Creme Vanilla e caramelo É pra colocar no café Pra fazer Bebida Não tem açúcar, né? Calorias Vou colocar aqui Ó, gente Vou mostrar pra vocês aqui Vou esquecer Aí lá na... Ó, eu fui ontem na Ross Na Home Goods Na TG Max Aí eu comprei isso daqui, ó Tava de sete Por quatro dólares Isso aqui é pra colocar prato, né? Deixa eu colocar prato assim, ó Comprei esse Já vou colocar aqui no armário Aí, gente Eu falei que eu queria comprar as panelas, né? Aquelas panelas lá do... Que eu tinha mostrado lá no Instagram Na Amazon Só que eu achei barato Comprar assim, ó Tava dezenove dólares, ó A mesma panela Que tava lá no... Que tem lá no Amazon Só que essa aqui, ó Tava mais barato Aí eu vou comprar o joguinho assim Separado Aí ontem eu comprei duas Olha que gracinha, gente É bom que não solta Resíduo na comida E ela também não gruda Ó Essa aqui foi 14 Aí Daqui foi na Home Goods É, foi Aí Essa daqui Foi na TJ Maxx Que na parte dos... Que tava na promoção, ó Eu paguei 10 Nessa daqui Eu queria clarinha Mas essa aqui é É cinza, tá bom Ó Paguei 10 Tava... Não sei se é porque tá Essa em tampa Ela é assim mesmo Eu achei bom o preço 10 Antes ela tava quanto? Deixa eu ver Aqui tem 3 preços Preço normal Depois foi pra promoção Depois baixou mais Ai, não dá pra me ver aqui, gente Quanto que era antes Mas eu acho que era uns 29 Ou 30 Tá por aí Não sei Essa daqui eu vou guardar aqui Aí, gente, ó Tem que comprar uma pichideira antiaderente também Vou lavar ela Pra não fazer a tapioca Deixa eu tô dormindo ainda Vou fazer duas tapioquinhas Amei, gente, a canelinha Vou fazer a tapioca aqui Porque ela não tá grudada É � Eu vou subir E aí É E aí I ali Ah Oi E aí E aí Vou pegar o peito. Aqui tem cheiro grandinho, aqui tem cheiro verde. Primeiro eu coloco assim, ó, o queijo no fundo. O tapioca você bota assim, ó, em cima do queijo. Coloquei o queijo embaixo, a tapioca, aí ó, vou pegar o ovo, já vou bater dois ovinhos. E aí, gente, ó, um pouco médio. Vou botar aqui, ó, o ovo vai aqui em cima, ó. Eu gosto de botar cebolinha. Aí, gente, ó, deixa um pouquinho, ó. Aí, gente, você tem que deixar um pouquinho assim. Enquanto isso eu vou lavar as louças. Aí, gente, ó, vou virar aqui. Olha que fácil, gente, que gostoso. Dá uma viradinha nele? Olha isso. Agora eu vou fazer o outro que eu vou mexer. Agora eu vou colocar o outro que eu vou mexer. E aí, gente. Essa peixideira eu vou deixar aqui de molho, aí eu vou colocar o cheiro verde dele não que ele não gosta, aí eu vou colocar peito de peru, gente, que bonito! Mais um cafezinho, né gente, que eu mereço, mais um cafezinho e esse vai ser o café da manhã da princesa. Eu peguei esse negócio aqui, ó, pra limpar, pra espirrar no sofá e limpar tecido. Remove o duo, essas coisas, ó. O tecido foi 4 dólares também, baratinho. E, gente, olha o que eu comprei também. Ai, gente, eu não me suportei, tive que comprar, ó. Vou comprar uma cortina nova pro banheiro. Foi R$16,99. E essa daqui, ó, também pro banheiro tava R$7,99. Tava mais branquinha, ó. Gente, ó, essa aqui eu comprei na Ross. Olha que bonita. Tava tudo na promoção, gente, ó. De R$17,99, eu paguei R$11,99, gente. Olha que bonito isso. Olha. Vietnã. Coisa boa, né, gente? Olha, eu achei linda. Linda, linda, linda pra colocar na mesa. Aí eu vou mostrar pra vocês, ó. Onde que eu vou colocar isso daqui. Aqui eu já senti minha velhinha porque tomei café de manhã. Aí eu gosto de... De fazer assim, gente. Você tem que fazer tudo que você gosta, gente. Fazer. Sender uma velhinha. Ter uma chiquinha bonita pra você tomar seu café. Sabe, gente? Gente, não repara que eu tô... Acordei, né? É... Você ter o seu momento de sentar, tomar um café, tomar um chá. Sabe? Um cantinho pra você bonito, aconchegante. Você merece. Nós merecemos, gente. Então, aí, ó. Acendi a vela. Essa daqui também eu comprei ontem. Vocês sabem que eu amo vela. Ó. Tá escrito Namastê. Ó. Tão cheirosa, gente. De vaníola. Também tava na promoção, gente. Já paguei R$10. E esse daqui também eu comprei, ó. Pra colocar copo, essas coisas assim em cima. Que bonito. De pedra, de... Não sei como que é o nome desse nome. Aí, ó. Vou botar aqui. Olha que bonito. Olha, gente. Que lindo. Vou botar aqui. Meu dedinho, que eu amo. Isso aqui, ó. Pra botar copo. Olha aí. Que bonitinho ficou minha mesa, gente. Mais clean. Diferente do que eu tava usando na outra casa, né, gente? Tô gostando mais dessa coisa mais... Estilo boho. Estilo neutro. Uma coisa mais... Como diz? É um hippie mais sofisticado. Umas cores mais neutras. Tem gente que chama de estilo boêmio. Que vai nessas cores que eu já mostrei pra vocês. Que eu já falei. E aí... Essas foram minhas... Minhas comprinhas foi essa, gente. Comprei essas coisinhas. E aos poucos vocês vão vendo como vai ficar esse apartamentinho. Tivo mostrando pra vocês. Aos pouquinhos. Até o próximo vídeo. Se inscreve no meu... Agora eu vou tomar o meu cafezinho. Espero muito que vocês tenham gostado, gente. Desse vídeo. E vamos ver se tá bom. Vamos ver se tá bom. Faz aí, gente. Desse jeitinho aí que eu mostrei. Que vocês vão ver. Que delícia. Bom.